MENTIA-Lhe se dissesse que não penso nisso. Penso, e claro que é um objetivo pessoal. Acho que todas as pessoas que jogam futebol sonham em chegar à seleção e poder representar o nosso país. Mas não é uma coisa que eu esteja obcecado. Estou focado no Vitória, em fazer o meu trabalho, e sei que se continuar a fazer bem, mais tarde os resultados aparecem. Como o Porto atacou mais, durante mais tempo, os defesas acabam por se destacar um bocado, não sofrendo golos. Mas acho que a equipa teve toda bem e que defender não é só as defesas, tanto o avançado, o Thiago, como os alas, extremos. Acho que nos mantivemos todos muito compactos. Vinhamos com a ideia de pressionar o mais alto possível. Houve alturas em que o Porto não nos permitiu isso, mas soubemos bem baixar e juntar os blocos e depois, nas transições, tentar criar perigo. E sim, acaba por ser o resultado mais justo. O resultado que você nos faz? Não na totalidade, mas tendo em conta a forma como o jogo se desenrolou, acaba por ser um resultado justo. As equipas tentaram, claro que de formas diferentes. É um grande grupo, somos muitos e muito jovens, a maioria muito jovem e com muito potencial. É um grupo com bastante qualidade mesmo. O objetivo está a dar o máximo em todos os jogos, então, para segurar o lugar? Eu acho que o objetivo é mesmo esse. O objetivo é termos um grupo com soluções, um grupo que nos permita crescer não só nos jogos, mas também em cada treino, porque quanto mais competitividade houver, mais melhorias vão aparecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Abertura